Saudade de sentir, saudade de ter de um Quando as frases de efeito já não fazem mais efeito E eu perco o poder de rir de mim Quando abro o envelope do convite de formatura Do seu primo que eu nunca conheci São tantas as conversas, fotos, brigas, noites mal dormidas Que a gente nem chegou a ter Eu sinto saudade de sentir saudade de alguém Seja quem for Eu sinto saudade de sentir saudade de alguém Seja quem for Eu me sinto a criança solitária na gangorra Que o amigo imaginário recusou São tantas as conversas, fotos, brigas, noites mal dormidas Que a gente nem chegou a ter Eu sinto saudade de sentir saudade de alguém Seja quem for Eu sinto saudade de sentir saudade de alguém Seja quem for Eu sinto saudade de sentir saudade de alguém Eu sinto saudade de sentir saudade de alguém Eu sinto saudade de alguém E eu sinto saudade de alguém Eu sinto saudade de Batte Eu sinto saudade de alguém